Simbora! Ela é mistério, esse jeito sério, pode esconder uma paixão Ela é segredo, ela perde medo, só pra assustar meu coração Ela é tão bonita que até Deus duvida, dessa sua cara de ruim Ela é teimosa, ela é toda atrosa, e dizem que ela sempre foi Joga pra cima, se vem! Jeito de cowboy, no corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá espera, mas acha o que espera, e sabe que o amor no dia vem Pegue essa menina, segura esse pião, quem quiser toma seu coração Chegue de mansinho, abrace com carinho, senão vai acabar beijando o chão Não tente dominar, não tente segurar, abraça pra queimar na sua mão Não sei o que ela faz, mas sei do que é capaz, aposto que ela é pura emoção Jeito de cowboy, no corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera, e sabe que o amor no dia vem Jeito de cowboy, no corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera, e sabe que o amor no dia vem Jeito de cowboy, no corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera, e sabe que o amor no dia vem Uuuuuh... Redoço só faz barulho! Obrigado, gente!